Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá, Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá. Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá, Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá, Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá, Gigi, eu chego lá, me dá uma colher de chá,